Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma audiência pública de finanças do segundo quadrimestre de 2023. Quero agradecer a presença da Marilsa. Também do Flávio aqui conosco. Também agradecer a presença do vereador Presentes. Vamos estar... A Secretaria de Finanças vai estar fazendo a apresentação do financeiro, no segundo quadrimestre. E após as explicações, vamos abrir para os vereadores e fazer suas perguntas. Vou passar para a Marilsa. Boa tarde a todos. Vamos dar início à prestação de contas do quarto bimestre e segundo quadrimestre de 2023. O primeiro quadro vem mostrando a nossa receita. Ele traz a nossa previsão inicial, que era de R$ 238.850.000,00. A previsão atualizada... Eu acho que se você... Ele não está dando para enxergar lá. Não está ampliando. Será que é lá? Será que dá para aumentar? Está lá? Está aqui mesmo. Ele já está ambiental. Está aqui mesmo. Obrigado. Então, podemos observar o que foi previsto de arrecadação, entre todas as arrecadações tributárias, transferências, seja ela de custeio de capital, R$ 238.850.000. Previsão atualizada até agosto, R$ 242.029.400. Previsão até o bimestre, a nossa previsão era de R$ 162.412.733,92. Tivemos uma arrecadação, nesse período, de R$ 131.932.408,86. Podemos observar aqui que nós tivemos, em relação do previsto, uma queda de R$ 27.000.000. Nós tivemos, nós estamos em uma situação também no cenário nacional, onde FPM, ICM, nós tivemos o crescimento do PIB, mas de prestação de serviço, não de indústria. Isso também afetou o ICMS e o FPM. Então, daí nós temos, nós fizemos a abertura de superávit financeiro, no valor de R$ 10.740.609,82. Perfazendo uma receita prevista de R$ 252.770.009,82. Essa é a nossa receita. Ali, ele vem demonstrando o déficit. Por quê? Se você analisar, nós tivemos um déficit de R$ 2.597.00, R$ 173.60.00. O seu está diferente? Quer que eu dê uma olhada aí? Soma. Eu estou nos totais lá. Eu falei o total. Achou? Então. Ah, tá. Então, esse déficit, o que ele representa? Nós tivemos uma receita de R$ 131.000.000, R$ 932.000.000, R$ 408.000.000, R$ 86.000.000. E pagamos R$ 134.000.000, R$ 529.000.000, R$ 529.000.000, R$ 582.000.000, R$ 486.000.000. Depois disso, nós tivemos um déficit, que é o superávit financeiro do exercício anterior, que nós utilizamos para pagar. Agora vamos para a despesa. Flávia, dá para descer. Na despesa, nós temos o valor previsto também. Aqui ele tira a reserva de contingência, porque a reserva de contingência nós só utilizamos no caso de uma calamidade, de uma emergência. Então, nós temos uma previsão de R$ 235.000.000, R$ 445.000.000. Tivemos de créditos adicionais e anulados R$ 13.920.000.000, R$ 0982.000.000. Total de previsão R$ 249.000.000, R$ 365.000.000, R$ 0982.000.000. Valorvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalval desse total liquidado, que é o 134, em relação à receita arrecadada, que realmente entrou no presente exercício. Vocês preferem que falem todos os quadros, depois vem o coisando? Vai para a etapa. Aqui terminei. Quem tiver alguma pergunta desse primeiro quadro? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Marilza. Boa tarde, presidente Alex. Boa tarde, vereadores. A minha primeira dúvida é quanto à receita atualizada. Porque, sendo a imprensa oficial do município, uma estimativa de um aumento da arrecadação do município em R$ 13.920.000,00. Que chegaria ao valor de R$ 252.770.000,00. Na imprensa, deixa eu ver o dia, no dia 14 de setembro. No relatório resumido de execução orçamentária. Que é esse relatório aqui. Então, o valor aqui da dotação atual está em R$ 252.770.000,00. Ela está lá em cima. Se você olhar lá em cima, ele tem R$ 252.770.000,009.12. Sim, então, vamos lá. Mas a gente está tendo, como você mesmo disse, uma queda na arrecadação. Como a queda na arrecadação? Como é que a gente aumenta a previsão de arrecadação? Se a gente está tendo queda na arrecadação? Na verdade, é assim. Você está tendo uma queda na arrecadação. Você tem superávit do exercício anterior, onde você suplementa a despesa. Automaticamente, a receita e a despesa tem que cantar junto. Ele atualiza a receita, entendeu? Não que estou dizendo que vem mais. É para utilizar o recurso do ano passado. Tá, então, para eu entender. O superávit do ano passado não estava no orçamento? Ele não tem, ele não fica no orçamento. Porque ele é um financeiro que sobra para você gastar nos exercícios seguintes. Então, esses 13.920.000 que estão dando diferença aqui, é o superávit do ano passado? Isso. Na verdade, aqui nós fizemos 10. Aqui tem 3 e pouco, é o 4.800 que não entra. Mas tudo bem. Boa tarde, Marilza, Flávio. Presidente da comissão, o vereador Alex, os vereadores Vandi e Mauro. E a população que nos acompanha pelas redes sociais. Infelizmente, não temos ninguém aqui acompanhando. A gente entende que, no meio da tarde, não é muito fácil para quem trabalha. Mas, mesmo assim, uma participação popular é muito importante. Espero que o pessoal possa assistir o vídeo depois. tentar entender, é complexo para todos, para quem não é da área, até para a gente. E para esclarecer e para também entender que a gente faz as perguntas. Está colocado aqui, empenhado, 174 milhões. Ou seja, isso já está reservado para pagamento. didaticamente, para a gente explicar para a população. Já foi empenhado. Já foi empenhado, porque você tem contratos até o final do ano. Então, ele é empenhado no começo. Isso inclui tudo, né? Despesa com o pessoal. Não, o pessoal aqui não está folha. Folha, a gente empenha a cada mês. A cada mês. Então, esse empenhado... Aqui fica contratos... Incluindo convênios. Incluindo convênios. Então, não dá para a gente ter... Mas o que chamou a atenção é o que você falou. Quanto que está o déficit? Você falou que foi liquidado 134 milhões. Ou seja, foi pago 134 milhões. Foi pago... Foi liquidado 134, que essa altura já pagou. Já pagou. Já pagou. Em relação ao arrecadado deste exercício. Deste exercício, a gente tem um déficit. E qual que é o valor arrecadado? O valor arrecadado, 131, 932. Então, está 3 milhões em déficit. 2,597. 2,597. E esse foi o recurso do superávit que já liquidou. Certo. Então, essa queda da arrecadação, esse déficit, foi o motivo da expedição do decreto de contenção do despeito. da nomeação da comissão. Isso, da nomeação da comissão, para análise. Isso mesmo. Então, eu vou deixar vocês prosseguindo, a gente vai analisando. Porque hoje a gente... O ICMS, FPM, ele não está vindo do que a gente esperava. Não está tendo nem atualização econômica que a gente esperava. E o ICMS, ele está despencando. A cada mês, a cada parcela, a gente está sentindo. Entendi. Então, está bom. Por hora é isso. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Vamos passar, então, para o próximo quadro. Então, vamos para o resultado primário. Não sei se também é outro. Obrigado. Obrigado. O resultado primário, ele é a receita, menos as aplicações, os investimentos financeiros. Então, ele tira o valor de aplicação financeira, tanto da previsão anual, como a previsão do bimestre, e na receita também. Então, nós podemos observar... Quer ir lá embaixo, Flávio, já? No total? No outro, no outro. Em cima, na receita. É, que a gente, a gente, deduzindo o valor de aplicação financeira, nós tínhamos o valor previsto anual de R$ 234.837.247,00. O valor previsto atual R$ 236.703,00 era o R$ 47,00. E a gente chegou no R$ 129.640,00, R$ 811.33. E na despesa fiscal, o que ele vai tirar? Ele vai tirar juros e encargos da dívida. Então, ele vem demonstrando para a gente o valor da despesa, menos os juros e encargos da dívida. Então, ele demonstra a dotação e tira o reserva de contingência também. Então, ele demonstra para nós a dotação de R$ 231,00, R$ 448,00, R$ 495,00. A prevista R$ 245,00, R$ 418,00, R$ 504,00, R$ 62,00. E o que realmente a gente realizou. R$ 132,00, R$ 357,00, R$ 267,00, R$ 45,00. Aí ele vem demonstrando em cada bimestre o que aconteceu em relação da prevista. Nós tínhamos o primeiro... A previsão seria de um resultado primário de R$ 3,00, R$ 388,00, R$ 752,00. Na dotação deu R$ 8,00, R$ 715,00, por conta do que a gente suplementou lá de superávit do exercício anterior. E hoje, o nosso resultado primário é menos R$ 2,00, R$ 716,00, R$ 456,00 e R$ 12,00. A despesa está maior do que a receita nesse montante. Está no final da série, no segundo montante. Se você quer abrir para este. Uma pergunta. Eu tenho. Marilson, se a gente for reparar na previsão atualizada e a receita realizada, em oito meses a gente arrecadou 60% do previsto. Você acha que a gente vai conseguir arrecadar esses 40% na metade do tempo? Não. Porque para a gente conseguir chegar na previsão inicial atualizada, perdão, dos R$ 236,00, a gente precisa aumentar mensalmente 50% da arrecadação. Não vai conseguir, não. Então, isso aí você não acha que é contraditório com a primeira pergunta que eu fiz, do porquê que a receita atualizada, agora vocês incluíram o superávit? Não seria o caso de atualizar e diminuir a previsão de arrecadação? É que esse não é a gente. Na verdade, é assim. O balancete, ele é receita e despesa. Ele se fecha por si só. Então, a hora que eu coloco dotação de superávit, que eu posso pôr, que eu tenho dinheiro em caixa, eu não tenho dotação para fazer aquela despesa, automaticamente ele aumenta na receita. Não que eu estou dizendo que eu vou ter mais receita. Por isso que ele já traz até separado para você, dizendo que é de exercício anterior, que eu tenho dinheiro para fazer aquilo. Agora, que realmente a gente não vai conseguir atingir, tanto é que se viu que a LDO, para o ano que vem, eu estou mantendo o mesmo valor. Alô, eu vou manter, eu vou ter uma diferença, porque teve umas alterações no imposto de renda que a gente está alterando. Pouca coisa. E o que vem de convênio, o resto nós vamos manter, porque a gente está vendo que não vai conseguir atingir. Por isso também, que é o que o Caio comentou, do decreto e da portaria de contenção de despesa, para a gente tentar... Mas não seria o caso da previsão atualizada já começar a pensar nisso? Porque, por exemplo, aqui, receita de capital. Existe uma previsão de 25,7 milhões. A gente arrecadou 13% só. A receita de capital são os casos lá das escolas que não vieram o dinheiro. Sim, então, mas aí a gente vê na rede social do prefeito todo dia ele alegando que vai construir uma escola e que vai terminar a escola. É, mas que ainda não veio o recurso. Então, mas é isso que eu quero saber. Mas acho que também não está empenhado. Não está empenhado também. Eu entendo que não está empenhado. O meu problema é que está anunciado. Está anunciado para a população que está sendo feita as escolas. A gente está aqui que o recurso para construir as escolas é 25 milhões. Entrou 3 milhões. Essas escolas vão sair? É que é assim. Como que é o... Já foi até falado aqui, acho que até o Caio comentou sobre isso a vez que ele foi para Brasília, que ele viu. Eles liberam os valores bem baixos. Então, você empenha, você faz o processo licitatório e aí o federal libera parte daquele valor. A hora que você prestar conta daquilo, que o serviço foi feito daquela parte, ele libera a outra parte. Então, se você não fizer o edital, se você não lançar o edital, você não consegue nem trazer recurso. Então, isso aqui a gente não deve se preocupar se as escolas estão caminhando. As escolas estão caminhando. Os processos licitatórios estão caminhando. Outra dúvida. Convênios. A previsão atualizada é de 23.568.000. Porém, realizado, só 3.06.000. Quais são esses 20 milhões que estão faltando de convênios? 20,5 milhões, sabe quais são os convênios? Então, esses dos convênios são exatamente esses que estão faltando. Mesmo, eu posso falar assim, eu não tenho o exato montante. Nós temos de pavimentação, que a gente citou que ainda não liberou parte da pavimentação. Nós temos de escolas, que elas estão empenhadas e que também ainda não foi liberada. Você lembra de mais algumas, Flávio? É a maior parte da pavimentação. Etec também, que ainda não liberou o valor. Então, são esses valores, que são obras grandes. Mas as escolas vão entrar tanto em convênios, tanto... É porque o capital, é que aqui ela divide por outro segmento. O convênio é o mesmo lá de capital. Então, aqui esses convênios são escolas e pavimentação, principalmente? Isso, escola, pavimentação. Acho que tem recurso também da saúde, que é do MIT, também tem, que ele não liberou ainda. Então, tem vários recursos. E há previsão para ser liberado esse ano? Isso tudo sair esse ano? De sair esse ano. E de começar a liberar esse ano. Pelo menos, isso é a fala do próprio presidente, que ele quer liberar todos os recursos, porque está vendo que os municípios estão em situação difícil. Aqui eu tenho uma questão sobre as nossas despesas correntes, que aumentaram em 11 milhões. Por quê? Aqui, quando a gente tem a dotação inicial, a previsão era de 129 milhões, aumentou para 140 milhões as nossas despesas correntes. Onde que aumentou esses 11 milhões? Quais são esses serviços? Vamos ver aqui. Despesas correntes. No qual relatório que você está olhando? Eu estou nas despesas fiscais. Despesas fiscais. Outras despesas correntes? Isso. Não, mas aqui ele está assim, ele está, é valor atualizado, dotação atual, 129, é isso? E depois dotação atual, aonde atualizou, mas ela não realizou, até agora realizou 84. Aqui não está empenhado. Aqui não é o empenhado. Então, atualizou. Atualizou. Não, por quê? Atualizado é justamente o superávit, porque às vezes o superávit para quê que é? É para... Não, mas aqui é outra despesa. Aqui é atualizado 11 bilhões a mais em despesa. Então, mas a despesa, porque a hora que eu suplemento, superávit financeiro, ele vai aumentar a despesa. Ele aumenta a minha previsão de despesa. Porque eu jogo dinheiro naquele lugar. Entendeu? Só que daí eu tenho que jogar dotação, porque eu não posso gastar recursos financeiros sem ter, empenhar, empenhar, liquidar e pagar. que essa é a norma contábil da 4.320, né? Ok. Mais alguma pergunta? Mauro? Presidente, Marilza, Flávio, vereadores, Caio, Vandi, funcionários da casa, população que nos acompanha pela rede social. Boa tarde. Observando aqui algumas falas, e até eu reparei que a Marilza chegou a falar que primeiro você empenha, em relação às escolas, contando o que vem com dinheiro. Em outras palavras, linguagem popular, você conta com o ovo antes de sair da galinha. Essa é a linguagem popular da história. E daí eu pergunto, qual realmente é a garantia que esse dinheiro chega? E se não chega, Marilza? Como que funciona? A prefeitura depois vai deixar de fazer isso aí, não vai honrar com suas obrigações? Na verdade é assim. Quando ela faz a licitação, ela já amarra na própria licitação o repasse federal, o repasse estadual e a do município junto. Então, ela depende que esse dinheiro venha. Se não vier, ela não consegue pagar o fornecedor. Isso é amarrado no próprio contrato, no edital da licitação. Porque, se não, ele não tem financeiro para isso. Ela não tem margem para pagar tudo. Marilza, eu acompanho várias demonstrativas aqui do quadrimestre. Vários anos já. Até o momento, eu não tinha reparado que isso acontecia. Mas isso é de praxe? Sempre aconteceu esse tipo de situação? Você conta com o recurso, amarra ele, vai depois contando que ele vem? Ou isso veio de uns tempos para cá? Não, isso é sempre. Você tem, toda vez, o que você tem que deixar previsto em orçamento? Aquilo que realmente pode acontecer. Então, os convênios você tem que colocar. Às vezes, eu não coloco o valor total por conta de uma obra, ela ter um desembolso de dois anos. Então, faça a previsão de acordo com cada exercício financeiro. Mas isso é normal, isso é a regra da contabilidade. Uma outra pergunta, aqui embaixo, na verdade, fala em 2.716.000. Esse é o déficit orçamentário nesse momento? O déficit orçamentário, ele vai estar na primeira, que é o 2.597, que ele está dizendo aqui, orçamentário. Ah, tá. E esse embaixo aqui? Esse daqui, ele fala do resultado primário. É um déficit do resultado primário. Qual a diferença? O resultado primário, neste caso aqui, você tira a aplicação financeira, então, todo o dinheiro que a gente tem aplicado sai da receita e todo o juro que você paga de dívida sai da despesa. Tá. Essa é a diferença. Por isso que ela dá um pouco a menos. Tranquilo. Marilza, eu queria só fazer uma pergunta que passou aqui, no relatório resumido, que vem aqui na taxa, os impostos aqui, sobre IPTU. Eu estou vendo que abaixou a arrecadação de IPTU, ou não? Tá de 20 para 22. Na verdade, a gente tinha feito uma previsão de 22 milhões. Aqui não seria só IPTU. Aqui ele está todas as taxas, IPTU, todos os impostos. Para eu saber só de IPTU, precisa fazer um... Daí teria que olhar no balancete, a gente manda um balancete, ou entrar no nosso site, tem um balancete, ele tem separado o quanto é do IPTU, no balancete ele mostra até o quanto é a previsão. Então, aqui está menor mesmo em relação do previsto. Certo. Vou dar uma olhada lá, então. Tá bom, obrigado. Vamos ao resultado nominal. Tem aí, Flávio, nominal, né? O resultado nominal, ele vem mostrar o que nós temos de dívidas, dos passivos reconhecidos, e o que nós temos de disponibilidade financeira para pagá-los, né? Então, aqui a gente vem demonstrando. A nossa dívida aqui, em 2022, em dezembro, era de 25 milhões, 785,716,82. No terceiro bimestre, foi para 24,607,545,87. Agora, 24,204,978,70. Ela vem sendo amortizada e paga as suas amortizações e juros, né? Por isso que ela vem caindo o valor. Daí nós temos o ativo financeiro, o saldo que nós tínhamos em caixa, né? No ativo financeiro, ele tem o saldo de caixa, mais os averes, que são aqueles valores que são deduzidos de folha de pagamento, de terceiro, que o município precisa pagar, que não é recurso nosso, né? E o resto usa pagar liquidado, que ele compõe. Então, nós teríamos, no ano passado, fechamos com 34,131,002,07, desse total. No terceiro, o bimestre, 28,103,013,14. Agora, 24,142,333,82. Diante disso, dá para a gente ver, aqui lá embaixo, no resultado, que, aqui na dívida consolidada líquida, que em dezembro do ano passado, nós tínhamos dinheiro para pagar toda a dívida. E no terceiro, o bimestre também, que esse negativo quer dizer que nós tínhamos suporte financeiro para saldar. Agora, eu já não consigo pagar toda a minha dívida. Eu fico faltando 62,644,88, se eu fosse pagar toda a dívida hoje. Se eu fosse pegar todo o dinheiro que a gente tem, em caixa e para liquidar. Então, é isso que ela vem demonstrando aqui. Que é exatamente o que eu falei. Nós estamos gastando lá, a arrecadação está caindo, então, ele vai... É isso que eu percebi mesmo. O município perdeu a capacidade de honrar. Essas dívidas são oriandas de precatórios? Aqui ela tem aquelas dívidas a longo prazo, aqui a gente está falando as dívidas num todo, a longo prazo, que é aquela... Do castilute? É, previdenciária. Previdenciária. Operação de crédito. Os empréstimos, né? Os empréstimos, entendeu? Então, elas estão todas. E precatório também. Precatório também. Então, hoje, se houvesse uma liquidação imediata, não teria dinheiro para pagar? Para que todas elas, não. Mas a maioria está parcelada. A maior parte é parcelada. É parcelamento longo, né? Mas é meta fiscal manter a garantia de pagamento, né? Anual, você é obrigado. Anual, tem que fechar o ano. Você tem que fechar o ano. Você tem que ter o recurso para pagar. Perfeito. Então, se continuar assim, vai ter que tirar de outras áreas para garantir. Não, não. Porque é assim, o que eu estou mostrando aqui? Eu não vou pagar, eu tenho um parcelamento aqui que é de 230 anos. Meses? 230 meses? O ano não. O ano não, né? 230 meses. Então, é longo o prazo. Então, ele está no valor alto aqui. O que tem 230 meses? Ou compensação previdenciária. 230 meses? É. Ela foi aberta para os municípios, né? Uma PEC que deu essa oportunidade. Por isso que foi feita. Ela deu uma dedução e parcelou ela. Até em 240, era, né, Flávio, parcelamento. Aqui a gente já pagou parcelas, entendeu? 20 anos. 20 anos. Até que a gente lute. Tá, mas, ok. Tá? Então, aqui ela está valor total. Aqui ela está tudo o que eu devo dela. Perfeito. Mas, se fechar o ano e continuar no déficit, como é que faz? Porque tem que fechar o ano com a garantia. Não. Total de banco você não precisa ter. Ah, tá. De banco, não. Esse aqui, ele vem mais para demonstrar. Se eu chegue uma hora que você vai ver que eu não tenho dinheiro nem para pagar a parcela do mês. É que aqui ela está dizendo anual, né? E aqui está total. Mas, aqui a gente tem. Você vê que é só 62 mil. Então, você tem condições de assumir a dívida. Entendi. E daí ele vem mostrando para nós o resultado primário, né? De 3,737, 793 no bimestre. E até agora, 9,137, 832, 8,1. E a nossa meta, a gente era de 1,537. Por quê? Porque com a queda da própria arrecadação, a gente teve um resultado diferente nesse momento. Porque aqui é o valor total de receita menos valor total de despesa. Esse quadro. Marilza, nesse mesmo relatório que eu falei que foi publicado na imprensa oficial, há uma queda na receita corrente líquida. No primeiro quadrimestre, foi 191 milhões. No segundo, foi 190 milhões. Por que houve essa queda? Porque diminui a receita. A receita corrente líquida, ela é feita pelos valores de receita que entram no município, menos capital. O que é de convênio não entra. E é pego de 12 meses. Então, a arrecadação está caindo, a tendência é a receita corrente líquida diminuir. Então, houve a queda porque houve em relação aos 12 meses. Em relação aos 12 meses. Porque aqui ela vem só do exercício de 2023 no segundo quadrimestre. É que aí ela pega de 12 meses. De 12 meses. Daí, no último demonstrativo... Tem mais alguma pergunta? Só mais uma pergunta em relação a esse anterior, que é o demonstrativo de resultado nominal. Eu vi que foi falado pela Marilza, determinado caso, de até 230 meses para pagar. 20 anos. Isso. Do que era mesmo? Esse é da compensação previdenciária. Do famoso prejuízo, o caso Castellucci. Isso. Que deu um prejuízo de 20 anos para a prefeitura pagar agora. Essa é a realidade. O caso Castellucci gerou essa despesa da prefeitura de 20 anos para pagar. Essa conta. Quando a gente fala nesse poder de quitar esse valor, mas quando fala aqui que não tem, e falta 62 mil, não tem para pagar o total das parcelas? Porque aqui a dívida, ela está total. Está a dívida inteira. Porque assim, na contabilidade, você tem que demonstrar o quanto você deve total. Não por parcela. Então, ela está total. Ela está tudo o que eu devo de operação de crédito, da compensação previdenciária e de precatório. Então, nesse caso, a compensação previdenciária está contando o total, pagando tudo, está faltando 62 mil. Isso. Isso mesmo. Se eu fosse liquidar toda a dívida hoje. É um caso que não vai acontecer. É um caso que não vai acontecer. Mas dentro da norma tem que ter a garantia. Você tem que demonstrar. Tem que ter a garantia de chegar no fim do ano zero a zero. Ou sobrando. É o sobrando, não é? Está joia. Obrigado. Marilza, a nossa receita, aqui nos últimos 12 meses, quando a gente falou nesses 12 meses, em fevereiro, a gente tem o artigo 167-A da Constituição, aquele limite de 95% entre a receita e a despesa. Nós estávamos em fevereiro de 98,39. A gente já estava acima do limite prudencial, que manda a Constituição, de 95%, isso em fevereiro. Porém, em abril, a gente chegou a estourar esse valor. A gente chegou a 105,19% nos 12 meses. Por que a gente não... O que está acontecendo que a gente não está conseguindo cumprir essa meta? Na verdade, é assim, se a arrecadação vai caindo, como está acontecendo, é mais difícil da gente atingir a meta. Muito embora, aí, essa emenda nova, que colocou esse limite no gasto, ela dá alguma coisa que... Ela, na verdade, proíbe, se a gente não chegar nesse limite, seria operação de crédito. Se a gente quiser fazer uma operação de crédito, a gente não consegue, enquanto você não abaixar o limite. Por quê? Ela não é obrigatória, né, Flávio? Ela... Isso. A única sanção é que veda essa operação. Se a gente está caindo a arrecadação, não seria o caso de a gente começar... Eu sei que foi feito decreto, mas... Está sendo feito, está sendo feito reuniões... Mas a gente está vendo só aumento de despesa, a gente não está vendo contenção de despesa. Muito embora haja o decreto, o decreto, aparentemente, foi para dizer, ó, estamos cumprindo a lei... Não, nós estamos tendo reuniões diretas, tanto é que hoje, ontem, todos esses dias, né, Flávio? Reuniões para ver o que a gente pode diminuir, olhando, chamando a cada secretário de cada pasta, para a gente poder olhar item a item. Então, mas quando que a gente vai começar a sentir essa... Essa... Em balanço, não estou dizendo quando a população... Quando nós vamos conseguir pegar um balanço e falar, ó, no balanço realmente houve uma contenção. A gente espera que em novembro a gente consiga sentir. Só em novembro. Porque mesmo você... Porque não tem como você cortar tudo, né? Você tem que atender todos os serviços que estão aí. Então, você tem que saber a maneira até de cortar aquilo. Tem coisa que você não consegue cortar, né? Então... Mariluza, é... O que nós e a população quer saber são as medidas efetivas, né? Você me falou que cada secretário... Eu já vivi essa experiência lá atrás e a gente sabe. Eu me lembro muito bem, ó... Determinação é dispensar X comissionados. Eu lembro de ter recebido a determinação de dispensar 5 comissionados de uma vez só. Eu quero saber quais são as medidas efetivas. Acho que todo mundo está querendo saber. E quando que a administração vai divulgar de forma transparente qual a medida efetiva está sendo. Porque nos números, de fato, a gente vai demorar. Ah, é novembro, só que daí já está acabando o ano. Ou para frente ainda, né? Ou para frente ainda. Aí já está acabando o ano. O que a gente precisa saber é isso. Porque todos estão preocupados. Sem exceção. Aqui na Câmara, os servidores públicos, por conta da folha de pagamento, ticket, enfim. E a população, por conta dos serviços públicos, que a gente sabe que são muito afetados nesse sentido. O que você pode me dizer em relação a ações efetivas? Estão sendo dispensados funcionários? Está sendo... O que eu posso dizer? Está sendo avaliado tudo. Para daí poder, junto com o prefeito, tomar a decisão que tem que ser tomada em todas as partes. Então, está sendo olhada a cada parte. Porque, às vezes, o secretário, ele sabe aonde ele pode cortar determinadas coisas. Porque ele está ali no dia a dia. Então, está sendo analisado tudo. Então, eu acredito que leva uns dias para vocês já começarem a sentir determinados atos aí. Então, na verdade, Mariusa, pegando um gancho que o Caio falou, o que é a nossa preocupação? Por exemplo, no mês passado, nós fizemos uma devolução de do décimo da Câmara de 440 mil. Nós fizemos a indicação de que fosse encaminhada para as entidades e para a Santa Casa. Que, muito embora estejam em dia, a gente vê o asilo, o Lar São Vicente, fazendo evento todo mês para conseguir arcar com suas responsabilidades. A gente vê a Santa Casa se virando para arcar com responsabilidade. Todas as outras entidades. A MAP já pediu socorro. A Casa da Esperança já pediu socorro. O Lar da Mônica fazendo bingo, fazendo leilão. Um monte de coisa para se recuperar. E aí nós mandamos 440 mil, pedimos para que fosse encaminhado, é uma liberalidade do prefeito, mas não foi. Por que não foi? Porque precisou usar esse dinheiro em outro lugar. E aí nos levanta o questionamento. E se a Câmara não tivesse mandado esse dinheiro? Teria honrado essa dívida de 440 mil que foi pago com esse dinheiro? Então, a primeira pergunta é essa. Onde foi usado esse dinheiro? E a que nível de criticidade está a questão orçamentária do município, a ponto de a gente mandar 440 mil reais para a prefeitura e a prefeitura ter que usar rápido ele e não ter feito nada, não ter dado uma justificativa a nada nesse sentido. Porque o que causa medo na gente é, e se a gente não tivesse mandado esses 440 mil? Alguma coisa teria ficado inadimplente? Não, ia ficar porque é assim, os fornecedores, realmente ele está tendo um atraso com os fornecedores, não tem como. Então, ele fica na ordem cronológica, entrando o recurso, a gente paga. Porque não tem como fazer de outra maneira. Então, se a Câmara não mandasse 440 mil, ia ter fornecedor que não ia receber? Sim, sim. Por isso, não, de aumento de despesas novas, né? Então, e aí outra pergunta que eu quero entrar, talvez já fuja um pouco da Seara. É, o tarifa zero. Foi feito uma emergencial de 180 dias, foi feita uma prorrogação de emergencial por mais 92 dias, que, salvo engano, vai até o final dessa semana, até agora eu, se tem edital, desculpa, é, eu não vi o edital. Vai acabar a segunda emergencial, eu não vi edital até agora. E da primeira para a segunda emergencial, houve um aumento do valor. Foi de 500 mil para 576 mil. Aumentou aí mais que 15% o valor do tarifa zero. Ou seja, há 90 dias atrás a gente teve um aumento de despesas só nesse valor. E aí, se for, na hora que for feita a licitação desse serviço, não vai haver um aumento de despesas? Não seria a hora de repensar esse programa? Por exemplo, porque eu, com todo respeito, eu vejo muitas medidas populistas que foram tomadas, que agora não estão querendo voltar atrás para uma questão política e que estão quebrando o município. Porque, como você mesmo falou, se a Câmara não devolvesse 440 mil reais, teria fornecedor que não receberia. Então, não é a hora de repensar essas medidas populistas. Ele ia receber para frente, a hora que entrasse o recurso. Não teria recebido, mas, como você mesmo falou, mesmo com 440 mil, já tem gente que ficou esperando para receber. Ou seja, teria mais gente ainda... Porque você olha ali, você percebe que a arrecadação está caindo. Ela não está dentro do patamar que a gente recebia. Então, na verdade, se a gente for ver, dentro dos patamares do ano passado, está. Está abaixo da... Não, ela está menor. Não, está abaixo da previsão. Está menor, porque é assim, se você trouxer o patamar do final do ano onde nós estávamos, está olhando no valor total do ano. No final do ano, nós tivemos um acréscimo muito bom. Por isso que a gente acabou fazendo um orçamento maior. Começou lá a partir de junho, não é, Flávio? Daí, depois, ele veio caindo. Fazendo uma conta de padeiro aqui, se a gente seguir do jeito que está, a gente vai chegar aos 210 milhões. Salvo engano, no ano passado foi arrecadar 207. É, 200 e... Não, 195. 195. Então, subiu 15 milhões. A gente, hoje, mesmo com queda de arrecadação, está subindo 15 milhões em relação ao ano passado. Eu acho que a gente vai chegar. Não é que necessariamente a gente está tendo uma queda. Só que daí você não tem, ó. Tudo aumentou. Você não tem a correção, você não tem a atualização. Enes está falando dentro do valor. Esses 15 milhões aí representariam uns 7%, 7, 8% mais ou menos? É, eu há... Não tem ninguém aqui para fazer essa conta e me ajudar. Então, mas é mais ou menos o valor da inflação. Então, assim, a gente teve uma correção, a gente está até... Mas ICM, FPM sempre foi maior do que 7%. Não, 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 Marisa, mas o que eu estou falando... É, não, só comentando assim... Se a gente for parar para ver, a gente está tendo, esse ano, uma arrecadação maior do que a inflação... Corrigido maior do que a inflação em relação ao ano passado. Olha... O que está acontecendo é que foi o que eu lembro que eu falei na LOA do ano passado. Esse orçamento foi superdimensionado. Na época não foi. Se você olhar lá, eu falo porque fui eu que fiz e o Flávio deu suporte e olhou. Não era, gente. É que a gente não imaginava que aconteceu esse cenário, entendeu? Tanto é que todas as cidades estão reclamando, não é só piedade. Tudo bem, a piedade pode ter tido alguma coisa diferente, mas não é só piedade, todo lugar. Então, Marius, mas eu vou... E para mim, o Tarifa Zero é o retrato do que está acontecendo. Ele foi lançado dia 28 de dezembro. Não seria o caso de esperar virar o ano para a gente, pelo menos, ver o que ia acontecer esse ano? É o que eu estou falando. São medidas populistas que estão endividando o município. Essa que é a minha preocupação. Saber até quando isso vai. Se a gente deve ter esperança de que isso vai retroceder. Porque se falar assim, ah, Vandir, eu estou sentindo... Agora eu estou perguntando sobre não pessoal e não contábil. Você percebe que isso vai retroceder em alguma coisa? Ou a gente vai continuar nesse caminho? Porque se a gente for continuar esse caminho, até quando o Caixa aguenta? Até porque eu tenho um... A gente tem o... Deixa eu achar aqui. O dado que é do valor em Caixa do município. Que está caindo. Sim, porque se a arrecadação está diminuindo, o Caixa automaticamente também diminui. Sim, sim. E aí o Caixa, ele não trazia o Reza Pagar. Daí você tira os pagamentos de Reza Pagar. Realmente tem que fazer as ações para poder voltar ao patamar. Eu estou com tanta folha que eu estou demorando para achar, mas eu vou achar. Se quiser ir procurando, eu já faço a próxima pergunta até eu achar aqui. Quer perguntar alguma coisa ou é mal? Pronto. Posso seguir? Eu achei. No meio de tanta folha. Em dezembro do ano passado, a gente fechou o ano aqui com 35 milhões em caixa, em ativo disponível. No terceiro bimestre, a gente tinha 29 milhões, já caiu 6 milhões em ativo disponível. Hoje a gente tem 24. Hoje não. Ao final do quarto bimestre. De agosto. Em agosto. De agosto. A gente tinha 24. Quanto a gente tem hoje, mais ou menos? Tem uma noção? Permanece esses 24? Eu acho que permanece isso daqui. Porque nós temos bastante ainda dinheiro vinculado. Então, mas o que está acontecendo para reduzir isso aqui? São 11 milhões em redução de ativo disponível em um período de oito meses. É pagamento, exatamente o que nós falamos. É pagamento de superávit financeiro, que tinha lá de restos a pagar, que era o superávit financeiro, que foram pagos agora e que a arrecadação caiu. Então, o superávit compõe esses 35 milhões? Aqui, sim. Nesse 35, ele está. Tá. E aí, ele foi sendo utilizado... O superávit será sendo utilizado e a arrecadação não conseguiu repor, né? Tá. Então, além de a gente estar gastando mais que arrecadou no passado, a gente está gastando mais que arrecadou, inclusive com contando o superávit do ano passado. Sim, o superávit você tem que usar, né? Ah, não, não, sim. O superávit a gente tem que usar, mas hoje a gente gastou, se a gente contar o que arrecadou em 2023, a gente gastou mais que arrecadou, inclusive a gente gastou mais que arrecadou e usou o superávit do ano passado, e usou já o dinheiro da Câmara e mesmo assim a gente está em déficit. Não, no momento a gente não está com déficit, no momento. O déficit é orçamentário, mas se você tirar do superávit, você não tem déficit. Tá, mas, por exemplo... Ali ele demonstra porque ele faz a arrecadação do presente exercício. Ele não traz saldo do exercício anterior. A gente já não está cumprindo as metas fiscais, por exemplo, o Tribunal de Contas vem apontando essa questão das metas fiscais. Ah, sim, as metas ele vem apontando. Como sempre veio apontando, né? Ele vem falando de gasto de pessoal, o pessoal aí não tem, ele vem falando do 25, né? Tem um apontamento que me espanta, que é a aplicação dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério. Por que o município não está cumprindo? Na verdade, ele atinge os 70%. Nós já estamos gastando mais de 75%. Acho que no próximo já vai aparecer. É que agora, até então, o que ele aponta? Você não gastar os 70% do professor. Só que no começo do ano você não gasta, porque tem muitos professores que é contrato, que não são efetivos, depois que vai entrando. Nós já estamos gastando mais, acho que está 75%, né, Flávio? Então, a gente vai cumprir o 26 da Fundeb. O que é o nosso receio? É que os recursos também, mesmo do Fundeb, não está vindo o que se esperava, tá? O que é o nosso medo? Que isso esteja represado e no final ele venha recurso. Esse é um receio que a gente não consegue... Não tem como prever. É, não tem como prever. Esses recursos que não estão vindo, sempre aconteceu isso? Ou agora que não está vindo? Não, com essa queda, com essa recessão que nós estamos passando, o recurso está vindo a menor. Mas o que é o nosso receio? Que tomara, o que a gente quer que melhore mesmo a economia, entendeu? E que, sei lá, eles acham o Estado ou o Federal uma maneira de mandar recurso para o município e que esse recurso venha a mais. Certo. E você é obrigado a gastar os 70% com o magistério. E, às vezes, você não tem tempo de ter ações. Mas eu falo assim, o repasse do governo federal. Está vindo ou não está vindo? Ele está vindo, mas menores. 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 Sempre fez isso? Agora que está vindo o menor. Não, agora, diante da situação que nós estamos passando no país. Crescimento histórico. É. Nunca aconteceu um crescimento histórico nenhum. Você faz uma proteção baseada no histórico. Certo. Então, o crescimento histórico não aconteceu. Como é que a inflação não está, se não é, 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 se não é. Então, o que aparentemente fica claro é que o, até acho que o Banjo está com esse assunto, o crescimento histórico deu base para fazer o orçamento de 2023. O que acontece em 2023 é que o crescimento histórico não ocorreu. Ocorreu um crescimento mínimo, na verdade. E você faz um orçamento com a despesa baseada no crescimento histórico. Então, o crescimento mínimo não é válido para bancar, ou a despesa baseada no crescimento histórico. Então, fica aquele negócio, mas não demonstra queda, demonstra aumento. Mas, quando você faz um orçamento com histórico de anos, que foi o que a gente fez no ano passado, a gente não faz baseado na inflação ou correção, e sim no histórico. E fica claro que esse ano o crescimento histórico não ocorreu. Está chegando no final do ano, estamos esperando que ocorra, mas não se concretizou. Posso falar pela minha experiência. Nos dois últimos governos, que foi da Maria Vicentina e do Tadeu, no terceiro ano, sempre teve contenção de despesas. Pode pegar aí. Terceiro ano de governo, sempre teve contenção de despesas. E aí, cada governo é uma característica. Esse, eu penso que, o ano passado... Mas é sempre pós-eleições gerais, estaduais, que vem muita emenda. Isso reflete, por exemplo, na contratação de serviços, o que eleva a arrecadação de impostos, porque tem muita obra no município, muita obra com mão de obra aqui. Então, o dinheiro está circulando no município em alto volume. E a gente viu a quantidade de obras que foram feitas com emenda parlamentar no ano passado. E esse ano já diminuiu assustadoramente. E isso diminui a contratação, geração de mão de obra, de emprego, de renda. Isso reflete no comércio, reflete na agricultura. Só que o ponto central de tudo isso é você fazer um planejamento consciente para a hora que cair, você não precisar cortar tão drasticamente. Quando você aumenta a sua despesa permanente, sem ter uma fonte de custeio também permanente, ficar dependendo de FPM, dependendo de outros recursos que vêm, é perigosíssimo. E a gente sabe que isso pode acabar muito mal. É, porque o município precisa de 80% de repasse. Nosso próprio, se der 20%, é muito, 20%. Então, a gente sobrevive disso. Teve um ano, você falou, o último, do seu Rubens, foi no último ano. Seu Rubens foi o último ano que nós tivemos uma situação bem crítica também. A do Jeremias também eu lembro que foi no último ano. Também, também foi no último ano. Eu lembro que não tinha dinheiro para, no final de ano, pagar ticket. Isso, foi bem complicado. Os dois últimos anos são mais difíceis mesmo. Mas, só complementando, eu lembro que no ano passado, o meu primeiro mandato, eu não estava nas ultragestões, até porque nas ultragestões eu era adolescente. Mas, eu lembro que ano passado, a gente nunca viu isso. A gente nunca viu o governo de Estado e o governo federal ter liberado tanto dinheiro em um ano. Então, a minha preocupação é essa. A gente ter levado em conta um ano atípico. Eu acho que o ano passado deveria ter sido tirado da conta. Talvez ter pego a evolução dos outros anos e ter feito com base 19, 20, 21, e que é excluído o 22. Porque o 22, realmente, eu lembro que tinha quase que uma esquete de campanha do Dória que ele deixou 52 bilhões para gastar no último ano no Estado de São Paulo. Então, a gente sabia que no último ano... É o dinheiro que entrou. Tá, podemos ir para o último? Então, agora nós vamos ao relatório de gestão fiscal. Esse relatório, ele vem mostrando as obrigações da LRF, que é com base na receita corrente líquida, que é a receita corrente líquida, que são as nossas receitas de setembro do ano passado até agosto deste ano, que perfaz o montante de 190, 624, 360 e 89. O gasto com o pessoal foi de 70, 296, 956, 93. O gasto de pessoal também é de 12 meses. Então, 36,87% da receita corrente líquida. Daí nós temos aqui os limites prudenciais, que a gente não chegou, ainda bem, graças a Deus. A dívida consolidada, que nós temos um valor que a gente poderia fazer até 120%, que nós também não fizemos. Daí tem concessão de garantia, que também não temos. Operação de crédito áreo, também não. E antecipação de receita, também não. Então, esse é o limite das cobranças da LRF. Marilza, o 36% fechou em agosto. Fechou em agosto. Nos últimos 12 meses, a média? De setembro a agosto. A gente sabe que... Que vai aumentar aqui, porque... Nos últimos 25 dias, se acentuou muito a queda, e isso reflete na porcentagem. Sabe dizer qual o valor? Hoje? A porcentagem hoje? Hoje? Hoje, se eu fizer... Eu fiz um estudo de impacto, porque acho que tem umas criações de cargo que vêm para cá, para concurso. 42%. Bom, ainda está longe, mas... É que é assim, é o que o Vande perguntou. Se a arrecadação continuar caindo, ele cai, a receita é corrente líquida. E com isso, aumenta a despesa... A porcentagem de despesa. E o porcentagem aumenta. Então, 42% ainda está confortável. É. Mas em 30 dias foram 7%. Mais 7% chega a 49%. 49% está quase batendo 51%, que é o limite prudencial. O limite prudencial é 51%. 51%? Está bem perto. É. E aí... É sempre bom ter uma margem grande. Essa criação de cargo... Bom, toda criação de cargo é nova, não é? Não vai aumentar a despesa? Eu acho que não aumenta, porque é para repor quem está no contrato. Quem já está contratado, entendeu? Ah, tá. Entendi. É de professor? É. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Maura? Vande? Quanto à apresentação, não tenho mais. Eu tenho coisas... Na última audiência pública, Marius, eu questionei você sobre os decretos de suplementação. Não sei se você lembra. E eu lembro que você passou para mim que tem aquela exceção, que é do parágrafo único. E aí eu fui analisar. A exceção do parágrafo único fala que a gente pode suplementar acima dos 10% ou melhor. Não entra na conta de 10% se for folha de pagamento, pensionista, dívida pública, convênios ou... Receitas vinculadas. Precatório. E receita vinculada também. É, conveniência vinculada. Receita, que é educação, saúde, assistência. Sim, sim. Aí, enfim. Precatório é uma coisa que a coordenação vem antes, então a gente já prevê. Eu não consegui imaginar algum cenário que a gente tenha que fazer uma suplementação. Nós já tivemos um, que foi justamente o caso da compensação previdenciária. Veio um precatório para a gente que a gente não esperava. Ah, tá. Já aconteceu. É raro, é o que você falou. É raro, mas pode acontecer. Sim, por exemplo, pensionista. A gente tem ali... A gente não... A gente tem hoje o regime geral. A gente está mais no regime próprio. Não, a gente ainda tem. Tem do próprio. Nós temos pensionista. Não, mas eu não vejo hipóteses de aumentar o gasto, se a gente não tem mais ninguém entrando no nosso regime próprio. Não, acho que ali ele fala em termos assim. Às vezes, você fez uma previsão, mas morreu um funcionário e ainda ele tem direito ao regime próprio. Agora é bem menos que tem direito, mas pode acontecer. É que acabou que eu fiquei vindo. Mas aí eu estava vendo alguns decretos. Por exemplo, o decreto 9.150. 9.150 não. 9.152. Que são conferidos por lei, com fundamento no parágrafo único, ou seja, na exceção, uma suplementação de 15 mil reais. Aí você vai ver para onde vai. Vai para material de consumo. Material de consumo no Fundo Municipal de Desenção Social. Como é que material de consumo entra ou como folha de pagamento, ou dívida pública, ou convênio, ou precatório? Isso que eu falei para você. Mas como que entra como vinculado? Porque ele é fundo social, não é? Sim, fundo social. É um fundo, ele é vinculado. Mas tem... Para ajudar, a Americanet caiu a internet aqui. Porque eu estava dando uma olhada e eu tinha encontrado alguns aqui que eu queria questionar. Deixa eu ver se eu acho que é... Que caiu e acabou que eu fiquei com eles abertos, entendeu? Isso é que foi mudado, né? Nessa LDO, vocês mudaram, né? Foi, foi. A gente colocou um limite para... Colocaram as emendas, né? Foi uma das emendas que eu fiz, foi para colocar... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, deixa eu ver. Porque eu baixei, inclusive, um jornal. Tem algumas que estão indo, por exemplo, para material de consumo. Outras estão indo para serviço de pessoa jurídica. Mas ela pode, por ela ser vinculada. Pode ver lá que tem vinculados e recursos vinculados. O recurso vinculado é educação, saúde, assistência. Então, ele pode usar para material de consumo, pessoa jurídica, pessoa física. Você pode explicar melhor a situação, só para a gente entender? Porque, por exemplo, foi o que eu te falei. Em 2022, foi feito 111 milhões de suplementação de dotação. O que é recurso vinculado? Tudo aquilo que é um fundo. A saúde, a educação, o fundo social. Então, ele não conta, porque ele é vinculado, pelo menos, que está na lei. Não, mas, por que ele não conta? Eu entendo que o recurso, se ele vem, por exemplo, Fundeb. Se eu estou suplementando um recurso que vem a mais, Fundeb, até... Só que, por exemplo, tem recurso que vem para material de consumo. Ele não vem vinculado para nada. Material de consumo, serviço, qualquer despesa que seja. Se ele é devido de uma despesa específica, de um recurso carimbado para aquela específica, ele é vinculado. Digamos assim, tem dinheiro do fundo de assistência social. Aquele dinheiro é carimbado para gastar com. Com assistência social. Sim, quando vem com aquilo. Independente se é consumo, serviço, pessoa jurídica. A natureza vinculada dele é de onde vem o recurso e para que vai ser destinado. Independente do qual tipo de gasto. É, veio pavimentação, você suplementa a pavimentação. Agora, a educação, ele é um fundo. Então, ele pode, ele precisa... É, tem o Fundeb, tem o... Cara, a Americanet nos prejudicou hoje. Para variar um pouco. Deixa eu ver se eu acho aqui... Com o jornal aberto, eu não vou conseguir ver, porque eu tinha aberto várias abas para isso, só que agora o único que está carregado é essa aqui, desses 15 mil, que é para o Fundo de Assistência Social para Material de Consumo. Só que ele está saindo o recurso do próprio Fundo Social. É que, às vezes, ela... Se ele já estava lá, ele veio carimbado para aquilo, ele estava no lugar que ele estava carimbado. Por que ele saiu e foi para outro lugar? Porque, às vezes, é do fundo, às vezes, você carimbou ele, ele é material de consumo, mas ele não é, ele veio para a prestação de serviço, pessoa jurídica. Eu não tenho dotação para lá, eu tenho que remanejar. Então, mas, a justificativa dada é, ele vem carimbado para um determinado... Às vezes, não. Se ele já veio carimbado para uma coisa, como é que vocês estão mudando ele? Não, o Fundo Social, às vezes, não. Às vezes, ele vem para curso, né, Flávio? Você não sabe nem o que você vai contratar, né? Só depois que sai a licitação que você acaba sabendo. Então, às vezes, tem que, na hora que faz as cotações, a gente tem que remanejar de um lugar para outro. Então, Marius, não seria o caso, nos decretos, haver uma explicação, uma justificativa melhor no decreto? Não seria o caso da gente... E a gente, por exemplo, aqui tem um outro que é para o serviço, pessoa jurídica... O cara tem... Eu queria ter esse pacote, hein? Aqui, 22.990. Serviço terceiro, pessoa jurídica, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Não é o caso da gente fazer uma justificativa melhor aqui, porque é o que eu estou falando, aqui a gente não sabe de onde está sendo. A gente tem que fiscalizar o orçamento, inclusive o Tribunal de Contas apontou que a Câmara não vem fazendo acompanhamento da execução orçamentária, mas você concorda comigo que fica impossível a gente fazer o acompanhamento? Porque o decreto eu vou ler para você. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar e dotação da importância de 22.900. Nas seguintes classificações, Poder Executivo, Dependência do Gabinete, Fundo Social de Solidariedade, Serviço Pessoa Jurídica, Secretaria 1030. O restante valor vem Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Serviço Pessoa Jurídica, 21.990. As despesas, aí aqui faltou o artigo 2º, isso aqui é erro material. Mas você concorda que não tem como a gente acompanhar? A gente não tem como fiscalizar isso. A gente não sabe se está entrando no limite ou não. A gente não sabe, a gente só sabe se está entrando por conta daquilo, parágrafo único ou inciso primeiro. Mas fica impossível a gente acompanhar. Deixa eu tentar abrir aqui algum outro agora. Só vamos lá. Olha, Mauro, mais ou menos internet, hein, cara? Mais ou menos internet. Acho que é. Bom, depois eu ganho uma passada na prefeitura e vou com alguns recretos específicos. Mas é impossível, não tem. A gente pode ser qualquer contador, ninguém consegue, porque a gente não consegue entender para onde está indo esse recurso. O porquê ele está saindo de um lugar e indo para o outro. Consegui abrir um aqui. Uma suplementação de 6 mil reais, por exemplo. Serviço de terceiro pessoa jurídica na Secretaria de Educação. Que ele está saindo de serviço de terceiro pessoa jurídica, creche. Está dentro da mesma secretaria, suplementação, 6 mil. A gente não entende de onde foi tirado, do porquê foi tirado. Precisa ter talvez uma justificativa no decreto? O decreto ser com justificativa? O recurso está sendo, está tirando 6 mil reais para pagar material de limpeza da creche, sei lá, do Antônio Rolim? Para a gente conseguir fazer essa execução? Porque, assim, o Tribunal de Contas apontou que a Câmara não tem uma comissão específica para fazer o acompanhamento da execução orçamentária. E a gente, com esses decretos, a gente não tem como acompanhar mesmo. A gente podia ter uma comissão do Senado aqui que não ia conseguir acompanhar. Será que não é uma boa você mandar tudo isso, então, para o município, para o Executivo, oficializar? Não, qualquer coisa, a gente pode até fazer um projeto de lei, criando a obrigatoriedade de ter uma justificativa no decreto. Eu sei que vai ficar mais burocrático o seu trabalho, o trabalho de quem faz isso, vai dificultar. Mas você concorda que, para a gente, que tem que fazer isso, hoje é impossível essa fiscalização? Porque o duro também é assim, a demanda é grande da administração. O Caio já trabalhou lá, sabe como é. Você faz uma projeção, uma previsão, você não consegue prever tudo. Então, naquele momento, às vezes, falta. Eu estou achando que esse que você está falando é tudo da merenda. Porque, às vezes, o próprio recurso de merenda, a gente usa ele no recurso 05, na fonte 05, mas a fonte 05 ainda não veio tudo, veio a fonte 02, eu preciso utilizar, e a gente fica remanejando, entendeu? Para poder atender. Acredito eu que seja, mas não posso confirmar. Mas ela é muito dinâmica mesmo. Eu sei o que você está falando. E é difícil de a gente fazer a previsão exatamente. O orçamento. O meu questionamento não é nem a questão, tanto que foi o que eu já falei. Sim, é mais de ter uma... No dia que a gente aprovou a emenda, que criava aquela limitação de 20% dentro da exceção, eu subi na tribuna e falei, viu, a Câmara não tem problema nenhum em aprovar a suplementação. O que a gente quer é ter como fiscalizar, é ter como acompanhar. Entendeu? Porque... É o que eu estou te falando, não tem como. A gente não consegue. E aí, o Tribunal de Contas já está percebendo isso. Tanto que, na auditoria, a auditora questionou a questão de suplementação por decreto e a Câmara não fala nada. Não me lembro o nome da auditora que veio esse ano. Uma das coisas que ela questionou foi a questão de suplementação, da quantidade de suplementação, e a Câmara não fiscalizou. Entendeu? Porque é impossível essa... No ano passado, eu lembro que eu já tinha questionado isso. Na última audiência, eu questionei. Só que eu sinto que eu estou correndo em círculo nisso. Entendeu? Porque a gente não acha, a gente não entende, a gente não consegue ter esse acompanhamento. É. Para ter esse acompanhamento, teria que ter essa justificativa junto no próprio decreto. Bom, vou... Essa semana a gente senta aqui com os vereadores e a gente pensa um projeto, então, para a gente tentar, de certa forma, melhorar essa questão. Ou numa transparência no próprio site da prefeitura, alguma coisa assim, entendeu? O site da prefeitura fica mais fora do ar do que dentro do ar. Esses dias... Ficou dez dias seguidos, a gente sem conseguir acessar o portal de transparência. Sério? Ficou mais... Mais dez dias seguidos. Não, lá não. Lá não é Americanet, não. Não me vem com essa, não. A questão do portal de transparência... Americanet é da minha casa. Eu entro nele todos os dias. E... Contratos eu não consigo achar. E não está mesmo, porque, por exemplo, daí você vai atrás da informação, ó, já teve e tal. Daí a gente tem que pedir por requerimento, porque não é lançado o contrato, não é lançado o resultado... Então, no contrato, mas a parte financeira, ele está lá, né? Sim, mas não é lançado. Pelo menos eu olho, eu vejo. Ah, não, não, não. É lançado o resultado do edital. O resultado tem um pregão lá. Aí passou, tudo bem, passou... Não é no dia, nem no dia seguinte, embora deveria, mas tudo bem, porque é feito eletrônico, né? Passaram-se cinco, seis, sete, oito dias. Não está lá ainda o resultado. Não está. E isso, a meu ver, é grave, porque, por exemplo, tem um resultado lá, tem uma empresa. Lógico que as empresas interessadas, elas estão acompanhando, mas acompanhando de que forma? E se ela não veio? E se ela quer recorrer? Não está lá o resultado, a ata, o extrato, nunca... E mesmo depois, mesmo depois. A gente apontou diversas vezes, vamos resolver, vamos resolver, e nunca resolve. Isso é complicado. As pessoas perguntam as coisas para a gente, o instrumento que a gente teria, a gente não tem, porque nunca está lá tudo o que a gente precisa, que deveria estar. Mas isso a gente já está fugindo, Dó. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Sobre aquele repasso da Câmara Municipal, que você tinha marcado da Câmara, que está aí no valor, estão notificando um valor lá que não tinha? Perdão, não entendi. Sobre aquele repasso da Câmara? É, não, não. Sobre os gastos da Câmara que a gente tem aqui todo mês. Ah, obrigado. Por favor. Bem lembrado, Alex. Obrigado, Alex. Realmente. Ah, da previsão aí? Não, não. No relatório resumido da execução orçamentária. Não, esse eu vou explicar. É assim, ó. Eu acho que até já foi perguntado para o Flávio, na época. A gente tem que puxar um arquivo que vai para o Tribunal de Contas, o Aldesp. E ele foi puxado até março só. Por isso que ele está menor aí, entendeu? Agora, já próximo, já está correto. Porque é assim, nós temos duas situações. A gente realmente faz os empenhos de vocês, que é na execução, e pega o XML do Tribunal e acaba incorporando, consolidando com o nosso balancete. Mas ele já está resolvido, está feito até agosto já. Ah, tá. Então, porque, na verdade, o dia até agosto está custando... É, está de três meses. 582 mil. Isso, até março. A Câmara usou 1 milhão e 595. Não, está com o valor menor. Isso é uma coisa que chama atenção. Se a gente tem essa questão aqui, qual a confiabilidade do relatório que o sistema gera? Não, está certo. Só você olhar o balancete. Se você entrar lá no nosso portal e olhar o nosso balancete, você vai ver que é confiável. É que é assim, antigamente... Isso foi uma exceção. Não, isso é só a consolidação. Eu não sou obrigada a consolidar já a Câmara. Eu posso consolidar no final do ano. A consolidação. Porque não exige de a gente mandar esse arquivo. Só que a gente vem consolidando. À medida que a gente vai tendo tempo, nós vamos consolidando. Mas, às vezes, a gente também... A internet não está legal, eu não consigo baixar o arquivo. Tem N fatores. Mas o resto, você pode olhar pelo balanço. Não tem como. Imagina, nós vamos pôr a nossa assinatura aí, num caso que não é real. Eu vou aproveitar, já que o Alex entrou no assunto aqui, eu tenho alguns... algum desses R$ 13.920.000,00, alguns lugares aqui recebeu mais recurso. O que mais recebeu é transporte rodoviário. Que aumentou de R$ 7.080.000,00 para R$ 11.092.000,00. Isso aqui é pro tarifa zero? Isso daí acho que é a função, não é? Pro função que ele está pegando? Qual o quadro que é? Acho que é da função. Está no relatório resumido de execução orçamentária. Isso aqui foi o extraído do jornal do município. Mas é da função. É a função. É a função, subfunção, transporte rodoviário. Então, nessa função, ele entra o transporte escolar e o transporte urbano. O transporte rodoviário entra aqui? É, porque é o... O transporte escolar entra no transporte rodoviário? Porque aí é função. É função, não é por programa, não é por ação. É de acordo com o que ele está... É o tipo de despesa. Transporte. Mas mesmo assim, o transporte escolar... O que aumentou para o transporte escolar? O quanto que deu aí? Aumentou 4 milhões e 12 mil. O que aumentou para ter que aumentar esses 4 milhões e 12 mil? 4 milhões? Eu teria que olhar lá. Eu tenho que olhar qual a classificação, porque aí eu tenho que pegar no balancete e ver a classificação que ele está. É porque hoje me chama a atenção. Não, essa é a classificação... Essa é a previsão, até porque ontem no relatório da CPI a gente viu que em 10 meses o transporte escolar aumentou 51%. Então, se está aumentando mais 4 milhões e você me falar que transporte escolar, aí já vai ter que fazer uma CPI da CPI parte 2. É, não. É isso que eu falei. Para mim, aí ele entra os dois. O transporte urbano e o transporte escolar. Tá. Então, ou é tarifa zero ou é transporte escolar. É. Então, em um dos dois, a gente vai aumentar o gasto em 4 milhões. Eu não estou com... Flávio, eu acho que tem aí... Entra para mim no relatório, por favor. Ele tem aí, acho que um que eu deixei ele de mais relatórios, eu acho. Olha, agora. Não tem internet. Não tem internet. Ah, mas tem internet. Está mudando. Está mudando as pessoas. Não tem cara, eu vou levantar a bola e esqueci aqui. Só que aqui não aumenta. Aumenta, né? Não, é para... Não, é para... Não consegue abrir. E eu verifico lá. Não, mas em minha defesa, eu já pedi para o jurídico fazer a notificação da Americanet. A gente estudar o meio cabível, nem que seja entrar com uma ação civil, ação civil é ingressar com ação pedindo indenização por dano coletivo, alguma coisa a gente vai ter que pedir para a Americanet. Não é possível. Já três sessões da Câmara, a gente não conseguiu fazer a sessão ao vivo, porque a gente tem internet, porque a internet cai na hora da sessão. Mas, enfim, aqui a assistência social, por exemplo, aumentou 1.127.000. Serviços urbanos aumentou 2.715.000. A atenção básica na saúde aumentou 2.000.000. Aqui é plenamente justificável. Uma coisa que tem uma questão, alimentação e nutrição aumentou 2.060.000. Sabe do que é? Esse é a alimentação. Na educação. É educação. É merenda? É merenda. A merenda aumentou por conta das escolas integrais. Então, Mariluza, isso é uma coisa que aumentou. Se a gente pegar o computador da merenda no ano passado e atualizar para esse ano, aumentou 50%. Mas não está usando tudo aquilo, viu? Aquele valor que está lá, eu estou usando bem menos que aquilo. Eu acredito que quando... Isso é eu falando, né? Eu creio que a hora que ela estimou, por conta das escolas que iam aumentar... Ah, não, não, não. Aumentou. Eu estou falando do serviço. O serviço aumentou 50%. Ah, você está falando do serviço. O serviço da empresa de merenda. Aumentou 50% o valor de contratação do município. Foi de R$ 4,6 milhões para R$ 7,9 milhões. É, não, aí eu já tenho que olhar o contrato. Aí eu já não sei falar para você. Eu pensei que fosse a merenda, porque a merenda também teve. Alimento, né? De alimento. Que daí faz uma projeção a mais que não vai ser utilizado tudo aquilo, não. É porque a alimentação aqui, se a gente for pensar em 2019, o fornecimento de merenda tinha um custo de R$ 7,7 milhões de serviço e alimento. Os dois. R$ 7,7 milhões de serviço e alimento. Hoje, só o serviço está custando R$ 7,9 milhões. Está sendo maior do que o preço. Tudo bem. É um período de quatro anos. Só que, se a gente pegar aqui, por exemplo, a alimentação e nutrição, R$ 3,9 milhões e 45, a merenda, em quatro anos, aumentou 200% no município de Piedade, o gasto com merenda. É, precisa de... Mais do que 200%, né? Então, é por isso que eu estou perguntando. Esse valor de R$ 2,6 milhões que aumentou vai ser realmente utilizado. Porque, se for utilizado, já aumentou 200%. Ainda a gente vai ter um gasto de mais R$ 2 milhões, vai aumentar mais ainda. Eu teria que olhar. Tudo que eu for falar... É difícil eu falar, porque você está olhando. É fácil você olhar o número e questionar. Eu passo na prefeitura essa semana... Eu, sem ter os documentos, eu não consigo olhar. Tudo que eu for falar aqui é... Com a conexão na SECAM, na próxima. Porque não tem nem como responder. Não, fica... Eu passo na prefeitura essa semana. Na verdade, é isso que você está indo. Você está indo dentro da execução. E o que nós estamos mostrando aqui é um resumo. É só meta fiscal. É, é um resumo daquilo. E você não, você está indo dentro da execução. Então, fica difícil da gente falar. Tá, não. Tudo bem. Desculpe. Mais alguma pergunta? Quero agradecer aos vereadores presentes nessa casa. Quero agradecer também a Marilsa, a Flávia, por ter vindo aqui esse Paraná para nós. Foi muito produtiva a reunião de hoje. Parabéns a todos os envolvidos aí. Quero também agradecer a nossa casa, os nossos funcionários que empenharam para que isso aconteça. Está encerrada essa audiência pública, financeira, do segundo quadrimestre de 2023. Obrigado. Obrigado. Obrigado.